Hoje, 140 mil crianças estão fora das creches. São milhares de mães que não podem ter um emprego porque precisam ficar com seus filhos em casa. A gente tem que ficar de madrugada em fila, esperando, e ainda chega lá na janelinha do colégio da secretaria e ainda fala pra você, não tem vaga. Falei, gente, não é possível, né? Que eu não consegui uma vaga pra minha filha estudar. É um absurdo mesmo. Tem uma meta no Plano Nacional de Educação que diz que pro Brasil colocar 50% das suas crianças de 0 a 3 anos até 2022 em creches. Nós queremos atender essa meta aqui no Distrito Federal em 4 anos. E eu necessitava trabalhar, porque eu via na situação da minha casa, o meu marido desempregado, e aí eu ouvi falar do ensino integral. Era só até meio dia. Eu falei, ué, mas não é integral? Educação integral. Em tempo integral, a criança tem que ficar pelo menos 7 horas na escola. Tem que ter, além de matemática, português, as disciplinas comuns, tem que ter artes, tem que ter esporte, tem que ter empreendedorismo, tem que ter cidadania, uma merenda de boa qualidade, e temos que envolver a comunidade e os pais no dia a dia da escola. Eu via, Rodrigo, crianças chorando na escada de fome. Por quê? Porque não tinha condições de dar a comida para a criança. Então, por que eles falaram que era integral? Nós queremos, Cláudia, aproveitar a necessidade do governo de comprar merenda de boa qualidade para desenvolver a agricultura familiar das cidades onde estão as escolas. pagando um preço justo para os agricultores familiares e, ao mesmo tempo, dando uma merenda de boa qualidade para as crianças. E a gente pensa na educação integral em tempo integral fazendo parceria com a comunidade local, especialmente com a área da cultura, com a área do esporte. E, ao mesmo tempo, você vai estar apoiando atividades que existem nas cidades e que precisam de apoio. Nós vamos precisar contratar professores, tenha dúvida. Educação integral em tempo integral vai exigir a contratação de mais professores. Agora, tudo isso tem que ser feito com valorização do professor. O professor será autoridade no nosso governo. Ele tem que ser valorizado. Ele tem que ter uma remuneração melhor. Ele tem que ter melhores condições de trabalho. Ele tem que ter acesso a novas tecnologias. Ele tem que ter qualificação continuada. Eu fui na UNB para conversar com o reitor para que o nosso governo possa fazer parceria com a Universidade de Brasília para ter programas de qualificação continuada dos professores da rede pública. Porque, assim, o aluno vai para uma escola de ensino médio e, quando ela acaba esse ensino médio, ela não vai conseguir entrar na UNB. A família dela não tem condição de pagar uma escola particular. Olha, Matheus, nós queremos criar mais de 10 mil vagas de ensino técnico, tecnológico e profissionalizante na rede pública do Distrito Federal. É a educação que vai mudar o Brasil. É a educação que vai fazer o Distrito Federal diferente. É a educação que vai fazer as pessoas realizadas, vai fazer as pessoas felizes. Por isso que a educação tem que ser prioridade de fato, não prioridade de discurso. Rodrigo Hollenberg é o candidato que pode trazer de volta para o Distrito Federal um governo que nos orgulhe, cujas propostas e programas sirvam de exemplo para todo o Brasil. A capital do nosso país merece um governo democrático, moderno, eficiente e justo no cuidado com a população e com o meio ambiente. Para isso, vote Rodrigo Hollenberg, governador. Oi, meu amigo, governador, porque o Brasil já quer mais.